Música Fala galera, beleza? Aqui fala o Bida, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos! Estamos começando mais um campeonato ainda na Polônia, mas agora é um campeonato diferente, campeonato feminino, Intel fez o Challenge em Katowice 2016, 30 mil dólares em premiação, são 8 equipes participantes e uma delas é brasileira, é a Santos Dexter, a gente tá jogando esse campeonato aqui, elas começam jogando... Opa, a Juliana mandou o Stay, a Juliana mandou o Stay e depois a gente piu pra Switch, rapaz, deu confusão aqui já, começou bem o We Run This Place, que é a equipe da Vilga, Juliana, Mishiter, Zaz e Nisilícius? Não, não é, qual é o nome da outra menina? Não era nesse início não, ela tá com outro nome eu acho, deixa eu confirmar aqui... Ah, é Nylon, a Nylon, beleza! Então é a Nylon, a Vilga, Zaz, Juliana e a Mimi, Mimimi, Mishiter, no nick dela! E do outro lado, Santos Dexter, as meninas do Brasil, Dix, Kami, Pan, Erika e Shai aqui representando também o Brasil, terceira equipe brasileira, por enquanto as duas equipes mandaram muito bem na Polônia, vamos ver se a gente vai conseguir fazer esse segundo campeonato também ser campeonato brasileiro com a equipe da Santos Dexter. Bom galera, sou o Bida, junto de mim nos comentários teremos o De Boni mais uma vez, Salae De Boni, bom dia, cara! Fala aí, fala aí Bidão, tamo aí pra acompanhar esse jogo da equipe brasileira, hoje é, olha elas, como diria a outra, Santos Dexter, conversei bastante com o BCZ, ele disse que se debruçou a estudar, a planejar e prometeu que vai ter coisa diferente, eles tão entrosados, as táticas tão em dias, o sistema ali de conversa deles tá muito bom, a comunicação, então a gente pode esperar uma Santos aí jogando bem. O pessoal tá falando que o som tá bugado, galera, o que que tá bugado do som, cara? Como é que tá bugado do som? O som do jogo ou o nosso, me proponho? É, boa pergunta. Pera aí, deixa eu perguntar aqui no chat, tá bugado do som mesmo? Bom, ah, a pessoa tá estreando o Juliano, né? Juliano é a Júlia, não sei o que das quantas, o nickname dela é Juliano, lá no, na, na, então, onde que ela é? É, ela é da Suécia. Na Suécia, não tem problema de botar Juliano no nome. Ela é, é, mas pode deixar tranquilo que é menina. É menina ou menina? É menina, é menina, galera. Então, Erika, Pan, Shai, Dina e Kami contra Mimimimi, Cheater, Zaz, Nylon, Vilga e Juliano. Essas meninas do We Run This Place são, mas, mas, é uma das maiores campeãs lá das Europas, da vida. Se eu não me engano, deve ser o melhor time europeu, feminino. Vamos ver se a Santos Exterity vai conseguir ser páreo a elas. Bastante trabalho pela frente, é. Eu falei que era a Dix aqui, mas é a Dina. Eu também não tô muito acostumado a narrar os jogos da Santos Exterity, é. Curiosamente, eu acho que eu narrei mais jogos da We Run This Place do que da Santos Exterity. E o Admin vai mudar o lado aqui das part... De início, né? Que a Juliano acabou se equivocando e pedindo pra começar de TR, mas na verdade elas querem começar de CT. É, o pessoal do chat, hoje o Demony não vai falar que homem. Bom, então agora, depois tem MD5. Que moça, que mulher. Qual que vai ser, meu? Demony não vai falar assim nada. Machista. É. É, eu sou machista, não pode. Eu tenho nojinho. Ai, meu Deus. Eu gosto bastante do jogo da cama e tal, mas hoje não vai poder rolar. Acho que a palavra é machista, não, é Kappa Pride. Kappa Pride, boa. Bom, parece que o assunto tá normal, então, beleza, a gente continua aqui. E talvez possa estar com o som, entre aspas, bugado, né? Já que a gente tá acordando agora, são oito e meia da manhã. E hoje tem bastante CS pela frente. As meninas da Santos Exterity estão aqui nessa tabela de dupla eliminação no grupo, né? Isso significa que elas têm de dois a três jogos hoje. Com duas vitórias, se classificam pra voltar amanhã pra disputar mais. Com duas derrotas, elas serão eliminadas. Duas vitórias em uma derrota, elas avançam. Então, se vencer esse jogo, ficar muito mais perto da classificação, se perder esse jogo, ainda tem chance. É isso que eu queria dizer. Tá valendo. Mirage, mapa do confronto. E vamos nessa, valendo aqui com as asas, começando no Bombo Site A, junto da Mimi. Agora da Santos Exterity, com seu coach BCZ. Vai se posicionando aqui pro Bombo Site A. O coach, ou a coach da WRTP é o Jump, ou a Jump, não sei se é homem ou mulher. Do Brasil também não sei se é homem ou mulher, ABCZ ou BCZ. Sacanagem. Agora, vambora. Santos Exterity começa a entrada. Vai vindo da frente aqui, procurando jogadores, não encontrou ninguém. O coach da Zaza agora aparece, leva a primeira. Vai tentando trabalhar, não consegue finalizações mais do que a primeira jogadora. O coach da Mimi foge. Deixa o Bom Site A pra equipe terrorista, que consegue garantir o planche da C4. Elas continuam com o controle dessa base CT. Rola uma flecha pra dominar. A flecha foi muito longa. A C3 conseguiu escapar delas, mas conseguiu vencer a trocação. Apanha a Kami. O cara caindo ali, mais jogadores femininos. A Shai, derrubada. Falta a Juliana. E a Vilga agora clicou na C4. Vai defusando a bomba. A Vilga vai garantindo. A Pan avança. Foi defendido. E a Juliana consegue fazer a cobertura. A C4 defusada. 1 a 0 pra WRTP. É, foi um 3-2 bem na A, né? Então você tem pelo Imperial, você tem pela Caverna. Entra rápido e smoke os padrões pra arrancar a visão do pessoal da Liga. O pessoal da janela. E pra entrar e fazer o plant. Isso foi muito bem. O recuo da WRTP também foi muito bom. E depois pra vir no retake com o defuse. Um padrão. Um pouquinho de comunicação ali de que ela poderia defusar direto. E o primeiro ponto. O pistol sai pra equipe contra-terrorista. Sai pra galera da WRTP. Olha a compra do WRTP. Se esse round, Devonia. Se a equipe da Sancter tivesse por forçado, podia ser muito punida. Muito punidas as meninas da WRTP. Duas pistolas. Duas MP7s e uma M4x4, cara. Olha o perigo que era esse round. Mas elas foram no lugar errado. Mas também não entendi. Eles tentaram fazer um fake. Não cheguei a reparar o que a panhadinha tava fazendo no início do round. Não, foi mais uma entrada. Eles tentaram fazer um duplo entra ali. Alguma coisa desse tipo. Não entendi o que nem foi, não. A Viuga já buscou mais um. Mais uma? Eu vou falar várias vezes aqui. Qual é que é o nome disso? Olha! Tinha tentando buscar na faca, mas tinha duas meninas ali pra fazer defesa. 2x0. É, fizeram agora um pistol onde eles não... A equipe terrorista, a equipe da DEX também não trouxe nada. Jocou bem safe. Forçou, não fez nada. Tentou com dois jogadores entrar na B, mas já foram parados com a M4. Depois foi caindo um por um. Nada de diferente agora por parte da DEX. Pelo contrário, não mostraram muita coisa não no pistol. Agora o round armado. Vamos ver o que eles vão trazer. Acho que a tática foi pra isso mesmo. Pra conseguir vir bem armado agora com 5 AKs. Olha a Julia e a Juliano. Como é que ela começou? 4x0 pra ela. A Viuga agora abre aqui no meio. Enquanto isso, o lado apareceu por baixo do Mimi. Já conseguiu levar a Pan que dominava esse meio. Procura as tiros da Smoke agora, a Erika. A Smoke vai acabar e tem que tomar cuidado pra não dar cara de novo aqui. A Viuga tá cravada na janela. Errou o tiro. De dar o pé. Cami tenta dar o combate a ela. Enquanto a Erika, em vez de gastar a Smoke na janela, preferiu jogar. Pra poder recuar aqui com sucesso. Faz o recuo. Mas já sai com a vantagem. A equipe CT. Dinha, prepara seu Smoke agora. Ali em direção. A frente da van. É passagem de cima. Ah. Como é que é o nome dela? Nylon. Vai ficar a Smokada. Sai da posição. Nisilícius. Ó, colocou aqui o nick dela. Shai bangou. O Esses agora em direção. Álbum site A. Vai tentando atropelar. A Zasta de um lado. A Mimi do outro. Vai defender esse bombe. A Kami vai tentando passar. A Erika e a Shai aparecendo o turno no mesmo tempo. Mas não conseguiam aproveitar. A Zaza agora leva mais uma. A jogadora acaba caindo. E cortou a hora das costas. Chegou a Dinha pra fazer estrago. Duas meninas de costas já foram derrubadas. Agora a Dinha procura. A Juliana e a Nylon estão por aqui por dentro. Vai ter que ter cobertura. Não tem ninguém pra ajudar ela. Vai ter que se virar. Mas as meninas da WFTP vão se separando. A Dinha tem que ficar ligada na janela. Vai encontrar agora a ponta da arma. Não finalizou. É derrubada. Erika e Kami aguardam por aqui. Agora tentando trabalhar juntas. Tanto a Nylon quanto a Juliana. Tem defuso aqui. Elas vão procurando as meninas na caverna. Não viram ninguém por ali. Agora a Kami vai se atacar. Porque é o momento pela Nylon. Clicou na C4. Kami abriu. Conseguiu o headshot. Encontrou a Juliana. Que alinhou as duas. Não. Dava ganho o round. Falta a experiência. Tentaram dar a cara junto. Mas não deram a cara da forma certa. 3 a 0. Eles inverteram um pouco agora a tática. Que foi utilizada no pistol. Mas foi um pouco parecida. Então eles entram na varanda. Depois já terem trocado pelo meião. Os jogadores nas costas. Foi um belo posicionamento. Não sei se eles já treinaram isso. Se acabou acontecendo. Provavelmente treinaram. Pegou desprevenido a WRTP. Mas novamente. Os dois jogadores começam cruzados ali para a base. E depois acabam se alinhando de uma forma errada. Faltou um pouco de comunicação. De experiência mesmo. E aí acaba saindo o terceiro ponto para a WRTP. E eles tem o financeiro todo abalado. Realmente complicado perder dois rounds assim. O pistol ainda vai lá. Eles não tinham muito como se defender. Era pistol-pistol mesmo. Mas agora... É, agora foi complicadíssimo. Agora a Molotov, a HE, a Santos Dexterity tenta entrar. Erraram a Molotov, a Smoke. E cara, o que eu... Olha, Pan tentando marotar. Mas não dá certo. O que me preocupa do jogo começar dessa forma. É que elas vão sentindo bastante o que é emocional. O pistol round defusar com duas meninas vivas. E depois agora esse outro round perderam essa forma. Perdeu, vai sentindo ele emocional. Eles vão ter que ter um controle emocional muito forte, né? Presencial gigantesco. Fora do país. Longe. Fora da família. Realmente vai ter que ter um emocional forte. Esse pistol agora se encaixar vai ser perfeito. Detalhe que a gente vai precisar da Camizinha. Ela já começou muito bem. E ela vai ter que continuar assim. Vai ter que pescar. Vai ter que trabalhar muito bem com a Alpen. A gente precisa dela. Já tá... O P também tá a Vilga. Nesse momento. Juliano vem avançando, hein? Uma das suecas da equipe da WRTP vai procurando as jogadoras aqui no meio. Vai encontrar a Camizinha com a faca na mão. Não deu na cobertura, mas pelo menos a Erika tá de volta. Camizinha não vai poder aparecer nesse round. Ela vem a Vilga agora. Confiante. Chegando aqui nesse meião, a Erika vai aparecer. Rol tira a Vilga. Tenta fugir. A Santos de Xterlity não tenta punir esse avanço dela. Deixa ela recuar. Enquanto isso a menina tá cravada na ligação. Não tira a metade da vida da Pan que pega a WP. Tentando utilizar a W. A Vilga dentro da janela. Preocupada com ela naquele canto. Pula pro olhar o caminho de rato. Não viu ninguém. Mais uma vez. Tentativa. Smoke agora dentro da janela. Vem efetuada. Tira completamente a visão da jogadora. Enquanto isso fica totalmente exposta. A Shai aparece, mas não consegue derrubá-la. Vilga. Ah, que agora é passagem de ligação. Tem duas jogadoras da Santos de Xterlity por ali por dentro. É a Erika e a Dinha. Podem dar a cara juntas, né? Uma de cada lado. Seria interessante pra tentar trabalhar. Mas elas são com um pouco mais de receio agora da janela e do Eli. Tá muito exposto aqui. Expostas. As duas meninas. Enquanto o WRT com uma jogadora a menos. Vão se separando agora um pouco mais. Olha a Zaza ali. Já pegando posicionamento de cima. A Pan tem que abrir o olho. Vai chegar pra cima da Zaza. Não conseguiu finalizar a Erika. A Erika pegou os agilados e não finalizou. E a Pan acabou pagando o preço. A Vilga levou a Dinha. E é 5x0 o WRTP. Não pode ficar com essas entradas atrasadas no meio. Ou você larga o meião. Ou você crava a mira por ali de Alpi. Mais pra base. Mais pra subida do B. Mas alguma coisa tem que fazer. E não entrar no meio pulando de Alpi. Foi pego desprevenida. A Kami. Eles tiraram ela da partida. Já logo no início do round. Eles estabilizaram a equipe brasileira. Que não sabia. Faria um pouco a entrada. E muito bem posicionada a Zaza. Detalhe pra Zaza. Nesse Bomb Site A. Se posiciona muito bem por ali. Agora ela estava mais pela parte do Imperial. E conseguiu pegar as eliminações. 5x0. WRTP. Jogando muito bem. Smoke da Zaza ali. Pra dominar. A caverna. Fica continuando avançada aqui. Esperando. E a Santos Dexterity tem interesse de trabalhar pra esse Bomb Site A. Tem sozinha aqui pelo meio. A Erika. Pra fazer aquele barulho. Pra chamar atenção. E deixar algumas jogadoras. Preocupadas com essa passagem do meio. Enquanto vai vir agora os smokes. Lá vem a estratégia de Bomb Site A. Da equipe terrorista da Santos Dexterity. Foi entrando na frente aqui a Shai. Cravou a mira. Vem uma flecha. Ela não viu. A flecha não escapou dela também. Vai ficando complicado. Vai caindo uma. Por um. A WRTP. Passa por cima da Santos Dexterity. Esse round. Agora eles até tentaram aquela marcação um pouco mais no meio. Esperando um outro avanço. Mas não teria. Não seriam dois autos que iriam avançar daquela forma. Fazem entrada conjunta na caverna. Belo trabalho de Molotovs da WRTP. Belo posicionamento. Um pouco avançado das smokes. Avançando pelas smokes. E cobrindo muito bem a A. Sexto ponto da WRTP. Não tenho o que dizer. Jogando muito bem. O Bomb Site A está bem defendido. E aí. Molotov aqui por meio. Da Vilga para defender essa passagem. A Pan. Vem chegando por ali por trás. Não fizeram um round armado agora. A Santos Dexterity. Apesar de ganhar 3.400 por jogadora. Preferiram manter um pouquinho mais de eco. Para vir para um próximo melhor ainda. Contra a Bimi. Faz o Molotov no caminho de rato. Garante que não vai ter ninguém por ali. Encontra a Pan. Preparando a flecha. Mas não adianta a flecha da Pan agora. Porque as jogadoras estão presas no caminho de rato. Está faltando uma comunicação agora. Da equilação de Dexterity. Vai fazendo a passagem pela ligação. Mas a Vilga faz o seu nome. 3. Frag de 5.7. 7 a 0. WRTP. A gente percebe algumas coisas. A primeira delas é a comunicação. A da equipe da WRTP está muito mais em ordem do que a da DEX. Posicionamento também está muito impecável da WRTP. Cobertura. Retake. Tudo certo. Está tudo encaixado. Enquanto por parte da DEX. A gente vê que capacidade de miras elas possuem. Mas ainda a comunicação não está tão encaixada assim. Tática elas também possuem. Já mostraram. Falta encaixar essa comunicação. Jamelar a Vilga no meio. Tem que começar assim. Já deixou bem lesionada de início. 17% de HP. Mas continua viva. Então não sai na frente desse round ainda. A equipe terrorista. Vai lançando aqui a Juliano. O pessoal está perguntando sobre imagens do evento. Eu não tenho imagens. Olha só trocaram de arma de aportais. Apareceu? Mas quanto a Nylon deu um TK de HE na Vilga. Conseguiu sair na frente. Deu a Sansa de Xterity. A gente não tem imagens do evento. Por causa que essa partida não está sendo transmitida pela stream oficial. Mas só tem duas línguas. Acho que os alemães e nós no Brasil transmitindo essa partida. E não tem nenhum stream oficial exatamente com imagens do evento. Agora toma virada do round a Sansa de Xterity. Perde uma jogadora para o avanço da Juliana. Juliano. Troca. Tem o Azaza agora buscando um frag também. E agora a Erika, a Kami e Pan tentando salvar. Vão caminhando aqui em direção ao Monsite Aston. Preocupadíssimas ali para não entregar a posição. A Pan agora acelera um pouquinho mais. Para poder chegar até o tapete. A Sansa de X tem duas smokes para trabalhar esse round ainda. Vamos ver para onde que elas vão querer trabalhar essas smokes. A Kami tem uma delas. A Erika é outra. Flash fituada. E acabou entregando um pouco a posição do tapete. A Mimi está chegando agora aqui na frente. Vai ter uma smoke para cima dela. Flash na cara também. Molotov caiu para a areia. Então continua a posição. Mas a Kami vai ser pega com granada na mão. A Erika também caiu. E a Sansa de Xterity é eliminada. Dá 8 a 0. Detalhe que eles ficaram trocando eliminações ali pelo meio. Novamente tentando impor o domínio do meio. Ter o domínio do mapa. Fazer algumas passagens. Passar para o L. Mas esse domínio não foi bem concretizado. Então você perde jogadores. E depois tenta fazer a entrada no ar. Forçando. Com poucos jogadores. Traz um padrãozinho no imperial. E dois na caverna. Belo posicionamento de novo. Volto a frisar. Tá azado. De dentro do bombe agora. Ela sai e mata duas jogadoras. Tem que tomar cuidado com esses posicionamentos da jogadora ali de dentro do bombe. Ela tá jogando muito por ali. Garante o oitavo ponto. Coloca a Dex em dificuldade. Não tá entrando. Por mais que tenha perdido a primeira jogadora numa bobeira da WRTP. Caiu a Alpe na mão da Juliano. E ela jogou muito também de Alpe. Então tem que tomar cuidado. São jogadoras muito capacitadas. Já deu pra ver isso da WRTP. A Dex vai ter que suar bastante as meninas pra voltar na partida. WRTP, Lineup Europeia. As duas suecas vão liderando, né? A Juliano e a Zaz. 10 barra 1 na Juliano. A Zaz 9 barra 3. Tá dançando. Tá metendo bala. Mas a Zaz também jogando muito. Aí a Mimi dinamarquesa. A Vilga russa. E a Nylon é da Bulgária, se não me engano. Agora eu não tenho certeza ali da onde... Da nossa idade de jogar menino. Mas como eu falei, cara. É uma das equipes mais experientes do cenário feminino. E uma das melhores, se não for a melhor equipe europeia feminina. É, agora rolou um pause ali, né? Tático, né? Provavelmente. É, com certeza. O BCZ está conversando com elas, acalmando os ânimos. Porque alguns sounds aqui já foram definidos nos ânimos mesmo, né? É, podia ter saído já uns 2, 3 rounds pra Dex. Poderia ter saído. Faltou ali um pouquinho de experiência. Ele pediu um pause ali, provavelmente, pra trabalhar essa questão da experiência mesmo, do nervosismo. Tático, eu sei que eles já trouxeram direto. Então, é só cantar o nome da bola que elas fazem. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, WRTP bem tranquilo na fita. 13K aqui na Juliano. 11 na Mimi. 11 na Vilga. Minha Silicius. É, falar do sistema financeiro. Composto. Ia tá, 5. Tá bem tranquilo. Boas Alpes agora, é. A Juliano mostrou que joga bem de Alpes também, então... Bem tranquilo o sistema financeiro. Duas Alpes ali, ainda com 3 jogadores acima dos 10K. É, o Santos vai utilizando o longo pause aqui pra poder realmente acalmar os ânimos, esfriar as europeias. Mais uma vez, galera. Esse aqui é o Intel Challenge Katavitza. 30 mil dólares em premiação. Campeonato Feminino. Por enquanto, é realizado naquele mesmo lugar que começou a fase de grupos, da... Do masculino, né? Então, o primeiro dia de feminino vai ser só aqui nesse lugar. Que não é no evento principal. No segundo dia vai ser no evento principal. Da Intel, se não me engano. Pede pra tirar o pause agora. Ainda bem que o nosso TR é forte. A famosa frase do coach BCZ lá no G3X. Nos tempos de G3X já. Parece tantos tempos atrás já. O cenário muda muito. Muito rápido. É, o G3X já trocou os 4 jogadores desde o G3X. Verdade. Gostar até os novos. Os novos já são velhos. Olha a Molotov aqui. A Zaz jogou. Olha que Molotov interessante da Zaz, cara. Queimando. Era jogadores que preparavam jornadas. Agora a planta vai acelerando. Encontrou com a Zaz. Mais uma vez, conseguindo abrir o round pra equipe dela. Acabou sendo derrubada. A C4 sendo plantada. Boa entrada da Sense de Xterity agora. Num round econômico. Conseguiu o plant recuperar uma M4x4 também. E olha a posição que a Shai conseguiu encontrar, né? Lá na base da CT. Pra sorte da CT. Elas não estão querendo trabalhar naquela direção. Mas já tem um foco cruzado bom. A Santos de Xterity. A Shai não tem como dar as voltas nas costas. Melhor vir pra trabalhar junto com a Erika. Vem chamando agora. Atenção morta pela Nylon. Cai a Cammy também. A Erika entrega a posição. Consegue levar a Nylon. Mas Juliano vai defusando. Não quer nem saber. A Erika fica sem bala pra acabar com ela. 9x0 pra WRTP. Acabou sendo um round que eles surpreendem a WRTP. Fazem um splitzão rápido na A. Fazem a entrada em conjunta de forma fantástica. Cuidam das A's. E fazem o plane de caminho pra base CT. Um padrão, mas um padrão rápido. Bem estabelecido. Mas o retake da WRTP muito bem acertado também. E a pessoa da equipe brasileira não tinha as mesmas armas. E com isso o nono ponto vai pra eles. Mas acertaram um round legal. A Cammy fez belas eliminações. A gente precisa dela na partida. E precisamos também da Shai. A Shai não matou nenhuma. Tem que jogar. Tem que aparecer. A WP na mão da Cammy. Vamos ver o que elas vão aprontar agora. Parece que vai ser um fake. 2-1-2 imposto. O round passado era eco. Agora é armado completo. Vem chegando a Cammy aqui. Vai estar pulando. Pula dali, Nylon. Vai pro chão a menina. A Cammy consegue abrir o round pra equipe dela. Vale a pena mencionar que a Nylon tá fazendo uma coisa muito errada. Não tem porquê ficar pulando ali que nem uma louca parada. Não faz sentido algum. Mas... A Santos DxRet quer nem saber. Conseguiu a eliminação. A olhadinha deixando a Juliana na passagem um pouco menos de HP. A Santos DxRet chega nesse meio. Smoke dentro da janela da Pan. Tá faltando mais uma smoke ou na ligação ou não é. Ela vai se aproximando pra aqui. Essa direção vai preparar uma Molotov. Mas... A equipe dela não tá fazendo domínio junto. Eita. Essa smoke na ligação sempre deixa uma fresta. Olha a Mimi. A Erika conseguiu encontrar com a Mimi, mas ela é derrubada. A Pan tava ali também. A Mimi vai agradecendo muito essa smoke aqui. Enquanto a passagem vai ser pra B. A Juliana tá em posição. Sentada em cima da mesa. A mesa levantou agora. Conseguiu levar a primeira. Acaba sendo derrubada em seguida. Vez a Vilga trabalhar. Já chegou pra ajudar ela a Mimi. Mas tem smokes boas da Santos DxRet pra bloquear a visão. Não tão boas porque tem uma no telhado. Enquanto a Dinha levou a Mimi também. Agora a Vilga tentando trabalhar. A Pan vai chegando. A Vilga errou o tiro. A Pan consegue puni-la. Agora pega de lado pela Zaz. E com 10 segundos a Dinha tem que acelerar o passe. A C4 tá lá em cima. A C4 tá dropada lá em cima. A Dinha tem que bater pra cima. E vai encontrar com a Zaz. Que recuou e ganhou o round. Nossa, que noção. Acaba com a Santos Dx mais uma vez. 10 a 0. Mais um round próximo. Mas ao mesmo tempo tão longe. Parecia que a Zaz não sabia a posição da brasileira. Mas aí depois não sei se ela ouviu alguma coisa. Porque ela tava olhando lá em cima. E acabou recuando. Ganhando assim o décimo round. O 2-1-2 começa bom. Porque ele começa com uma pescada já da Cami. Só que aí essa tática. Você se junta e faz a entrada. Não. Eles continuaram bastante espaçados. Rolou uma esboca estranha ali no meião. Na parte da liga. E com isso a entrada foi muito espaçada. Muito atrasada. E conseguiu se juntar pelo bomb site B. O pessoal da WRTP. E freia a Dex. Décimo ponto saiu. Nessa entrada um pouco atrasada do 2-1-2. Tinha pego a primeira eliminação. Tinha que ter se juntado mais rápido. E fazer a entrada em conjunto. Trabalharam muito espaçadas. Principalmente a jogadora do meio. Olha a Vilga cravada aqui. Já vai encontrando o braço da Erika. Espera a movimentação dela. Contra isso a Cami. Procura de novo a Nylon. Dessa vez ela não vai cometendo aquele erro. De ficar pulando igual a louca. Ela dá uns pulos esporádicos. Em movimento. Mais a Cami. Foi exportada. Agora vem uma Gaia de volta. Procura um tiro na Smoke. Sem sucesso. Sem resultado. Um minuto de round ainda pra rolar. O que foi? Namorada do JW. Eu não vou poder ler o chat. Mas... Falaram que a Vilga é namorada do JW. Ai meu Deus. Tá. Brasileiro não existe. Começa... Oito da manhã eu já tava falando merda. Xass. Aguarda ali a passagem novamente numa posição diferente. Aqui no Bom Satear. Essa aqui escondida do tapete. Aberta ali pra passagem da caverna. Vai aparecendo a câmera de WPP escala. Vai abrindo na frente. Não encontrou ninguém. A Zaz agora vai aparecer no Starix. Conseguiu a eliminação da primeira. A segunda. Já caiu a Zaz. Acabando com o round. Mais uma vez. A Xay tenta segurar. A Xay tenta segurar. A Xay tenta segurar. Consegue a sua primeira eliminação. Mas já é derrubada. Em seguida. Erika vai ao chão. 11 a 0 da WRTP. É impecável a equipe do WRTP. Essa A tá muito bem defendida. Principalmente quando você não tem o meião exercido. O domínio por ali de nenhuma jogadora da equipe brasileira. E a cabecinha cuida do A. O Bomb cuida. Se tiver areia. Se tiver imperial. Se tiver base CT. Então eles se posicionam muito bem. Não tem problema de levar nas costas. Não tô preocupado com as costas ali pelo meio. E cobrem muito bem. Desce no primeiro ponto. Sai de forma fácil. De forma tranquila. Bem coberto por eles na A. Tem que investir um pouco mais nessa B. Mas em conjunto. Tá entrando. Ah já. Demônios Aza. Mimigo. Rescando as frags aqui. A Cammy. Tenta a abertura. Conceio o frag. E deixa tudo igual. 3x3. Só que olha a planta da C4 tadinha. Viu? Vai dar uma olhada. E consegue. Perdi o plant. Plantou muito mal. Tentou plantar muito mal. A C6 da Xay. A gente não tinha pressa pra isso. A planta. Vai tentando fazer. De volta. É que linda bala. Mas a Nylon já tava na cola. Mais um round. Que a Santos da XTL. Deveria ter ganho. Mas elas estão vacilando. Tomando. Fazendo erros. E perdendo mais um ponto. Elas apostam na A. Agora a entrada era não ter meio mesmo. Porque eles fecham por ali de Smokes. E avançam pra dentro do Bomb. Conseguem até a limpeza. Mas elas já estão muito bem posicionadas. O back tá rápido. A publicação tá rápida. E conseguem ali. Nem chega a ser um retake. Retake porque não houve o plant. Nem nada. Mas jogam muito bem de Alp. Principalmente a Vilga. E complica. Complica pra equipe brasileira. Devido a essa comunicação. E esse trabalho de team play muito bom. Sem contar a vingança no final. Que também deu a cara rapidamente. Não deixando que a Panzinha levasse a terceira jogadora. Olha a Shai. Marcando aqui a caverna. Começando. A equipe da Santos da Xteret. Tentando sair do Caminho de Rápido. Elas estão com tanto medo. Chegou devagarzinho a Pan. Em cima dela. Já tava esperando. Agora a Kami. A Kami não tem medo não. Foi lá. Deu a cara pra duas vezes. Estevam e a Erika conseguiu punir a Mimi. Mas. Vai ter que recuar agora. A Juliana pode cair pra cima dela. Não veio. Enquanto entrou sozinha no bonsai. A Shai. As meninas da Santos da Xteret. Estão entrando em desespero. Vai depender. Agora de outra jogada individual. Olha. Passaram quase que a Pan conseguiu encaixar. Mas. Vamos ver se a Erika e a Dix. Tadinha. Só de Galil. Vamos tentar trabalhar. Esse round. Juliana avançou aqui no tapete da B. Já pegando muita informação. Já fazendo com que a Milon possa rotacionar. Em direção ao site A. E as meninas da Santos da Xteret. Estão esperando aqui ainda. Esse avanço nas costas. Vamos ver se vai ter que esperar até o momento certo. A Erika tá chegando aqui agora. A Juliana. A Erika não consegue segurar o avanço da Juliana. Enquanto a Dix agora mostrou sua posição. E acaba sendo pescada de lado. 3x0. Tô gostando muito da Juliana. A Juliana realmente joga muito bem. Agora a Dix tenta abusar do caminho de rato. Eles não estavam trabalhando por ali. Mas a Juliana já ficou muito bem cravada. Esperando que fizesse alguma coisa por ali agora. E realmente pegou a primeira eliminação. Se postaram bem. Não cedem o meio. Não cedem o controle de mapa. Em nenhuma das posições avançadas para a Dix. Excelente a WRTP. E depois ainda rotaciona para toda a base. Para toda a base TR. A Juliana no final do round. Pega uma eliminação novamente. Realmente a noção da jogadora muito boa. E a cobertura. A marcação das posições. Também é impecável até o momento da WRTP. Tudo que a Dix tenta fazer. A leitura da outra equipe é rápida. E muito boa. Até o momento não cede nada. É zero para a equipe da Dix. Vem agora Smokes. Entraram no site B. Mas essa Smoke demora tanto para estourar. Que a Juliana já chegou. Ela estava longe para caramba. A Smoke vai quicando, quicando, quicando. A Molotov e a Gaia chega também ali. E agora? Olha só o problema para Santos da Xterity, cara. Essa Smoke não acontece muito no masculino por conta disso, cara. Por causa que ela está muito na cara. O que está acontecendo ali? Funciona mais para fakes do que para essa entrada realmente. Tem coisa que falar. Se fosse um fakezão. Aquela quica não teria tirado umas três vezes antes de estourar. E agora se deu mal aqui o Santos da Xterity. Está com colete um em duas jogadoras. Galil aqui na Dinha. A Pan. Opa. A Pan vai buscando. Consegue derrubar ali as as. Corrige-me se eu estiver errado. Mas a Pan deve ser a menina mais experiente desse time aqui, né? Em termos de jogos profissionais de Counter Strike. É, ela é a mãe. A Vendinha agora para a passagem. Acaba sendo derrubada. A Xay ali no meio do caminho. Conseguiu levar a Juliano. Abre um pouco de espaço. Enquanto a Vilga chama a atenção de um lado. Leva jogadoras também. Agora a Pan traz de volta. Mas a Pan não consegue salvar mais um round. 14 a 0. WRTP vai passeando. É, talvez a tática era aquela caída dupla ali na B. Para tentar fazer as eliminações de forma dupla. Mas a primeira jogadora entra sozinha. Como o Bida colocou. A Smoke demorou também. Era uma entrada pura ali. Não era um fake. Isso atrapalhou. Eles voltaram. Elas, no caso, voltaram. E tentaram trabalhar novamente a entrada. Conseguiram até algumas eliminações. Mas a Vilga se postou muito bem de Alpe. Eles estão cobrindo muito bem. 14 a 0. Sem dar brechas para a equipe brasileira. Ó o avanço da Erika, hein. Vai na hora que ela abriu. Apareceu a Juliano. Timing um pouco errado. Mas o que foi errado também é que ela trouxe a C4 para ali, né. Então a C4 fica dropada na posição perigosa. A Sansa X-Test tem que aproveitar as smokes que elas soltaram nesse round para buscar a C4 logo. Mas não, a Kami veio procurar e conseguiu levar a Meme nessa ligação. Vai acelerar o passo. A C4 ficou dropada. As meninas entraram todas na ligação, hein. Deixaram o pacote. Enquanto vai caindo a casa agora. A Kami consegue surpreender a Vilga. Mas a Zaz consegue pegar a Kami de lado. 15 a 0 para a WRTP. Aparece nitidamente que a Dex agora nesses últimos rounds quis trocar, né. Quis demonstrar a mira, demonstrar bala contra o pessoal da WRTP. E acabaram sendo punidas por isso também. 15º ponto saiu. O Ralf perfeito por parte da equipe da WRTP. Jogaram muito, principalmente a Juliano e a Zaz. Mostraram conhecimento e uma noção e entraram sem temer a outra adversária. Jogando bem, indo para cima. Avançando. E com isso conseguem 15 a 0. A Dex agora vai ter que praticar, operar um milagre aqui para voltar na partida e levar para o OT. Lembrando que a Santos da Xterra tinha a melhor equipe feminina. Teve que jogar um classificatório para poder chegar até aqui. E no Qualify elas começaram mandando 15 a 0 de CT. Então CT Deus é forte. Olha só a Kami agora. Tentando trabalhar. Olha a boa. Ball da Dina. Acaba caindo. Agora as duas jogadoras. Perde o controle da B. Já chegando a Pan. Belo red shot. A Pan avançou. Encontrou a Juliana. A Pan vai acabando com o round. Agora só a Vilga para fazer o estrago. Procurou a primeira. Levou uma. Ah, meu Deus. Levou a segunda. A Xai vai tomar no tiro. Mas consegue finalizar. Sai o primeiro ponto da Santos da Xterra. CT nosso forte. 15 a 1. É, agora foi um round complicado. Ali as meninas só trabalharam com a cabeça agora. Das duas equipes. Fez uma entrada muito rápida pela B. Caída rápida. Você perde as duas primeiras. Mas essa entrada propicia. Ainda mais no pistol. Que as jogadoras de trás também consigam limpar. Perdem as duas primeiras. Limpam mesmo assim o Bomb. E o detalhe foi a Pan mesmo. Tava recuada. Ajudou muito a equipe. E quase que a Vilga no final traça. Agora saiu. O primeiro ponto para a Dex. Vai ter que jogar assim. Trabalhinho de formiguinha. Ah, detalhe. O outro jogo já acabou, hein? O outro jogo do grupo, né? Karma e Millennium. Foi 16 a 0 para a Karma. A porra. Nossa. É o... Tá um pouco desbalanceado isso aqui. Mas enfim. Então... De 0 a gente não perde. De 0 o BCZ não perde. Ele já me falou. Provavelmente a Santos Tagster a gente tem um enfrentamento a Millennium no próximo jogo. Valendo permanência do campeonato. Enquanto isso... O Jornal Desprez vai ser atacado aqui no bom site. Ah, Shai apareceu. Tentando segurar jogadores. Levou a primeira. Era a C4. Ela ganha um pouco mais de tempo por conta disso. Outro time dela. Tá tendo tudo pela ligação. Olha a Mimi buscando um frag. Molotov não vai conseguir impedir o punch da C4. Vai acelerando as jogadoras. Ah, isso rolou. Tava rolando um pezinho. A Kami conseguiu frustrar esses planos. Mas tá dando um dibre a Nylon. Olha onde ela passou. Se ninguém percebeu onde ela está. Apareceu. Levou mais uma. A goleidinha cega demais. Vai ser atropelada. Vai ser eliminada. Vamos ver se ela consegue. Não consegue se segurar. A WRTP com a estratégia do bom site já consegue conquistar o 16º ponto. 16 a 1. Virou passeio. É, passearam, né? Excelente agora o trabalho de Smokes e a entrada rápida. O posicionamento ajudou a equipe terrorista. O posicionamento da equipe brasileira que estava mais recuado. A eliminação saindo rápida. Da jogadora da base CT não precisaram se cuidar tanto por ali. Já se reposicionam de forma fantástica para trabalhar o after. E trabalharam muito bem. Duplo de um lado ali pelo sanduíche. E tudo bem que a Câmara já entrou rápido. E a base CT reposicionaram bem. E conseguem o 16º ponto. Fecham a partida sem dar chances. Mostraram um jogo fantástico contra a equipe brasileira. Jogaram demais. Não deram nem chance. Deram algumas chances que as brasileiras não conseguiram aproveitar, cara. Vacilaram um pouquinho. Alguns detalhes ali que elas não aproveitaram. E as suecas... São mais chances que a equipe brasileira plantou. Mas no final não conseguiu concretizar. Como alguns Plants ali no começo do jogo. Que depois acabaram perdendo no retake. Dando a cara juntos e etc. Então elas conseguiram plantar sementes boas. Mas na hora de colher a equipe não jogou da forma que deveria. E com isso perdendo de 16x1 pela cara elástica. É isso aí. 16x1. Estrada Santos da Xterity. Jogam daqui a pouquinho contra a Millennium. Também transmitiremos esse jogo, galera. Então não saiam daí. Vão acreditar ainda nas meninas. Elas começaram com essa derrota. Mas ainda tem chance de classificação para a próxima etapa do campeonato. E aí Tchau. Tchau. Tchau.